Parece aqui, ó, o símbolozinho, né, o golpe do Kenjutsu, como se estivesse liberando. Fala, galerinha! Beleza? Seu Quest Game é impressionante, eu tenho pra vocês mais um vídeo de Shido Live. E é isso aí, galera. Dessa vez eu vou estar mostrando aqui pra vocês a localização do novo mentor. E também, galera, eu vou estar lá tentando fazer a minha katana, né. Parece que você pode pegar uma katana lá e, além disso, você pode personalizá-la tanto no estilo de lâmina, onde você segura ela também, que eu esqueci o nome, e também, galera, a textura. Agora, vamos estar lá, vamos estar tentando fazer alguma coisa legal. Eu vou tentar fazer, galera, a katana, né, do, acho que é, Sinozuki. É aquele que tem a besta, que eu acho que a katana dele é mais diferenciada, que é como se fosse um dente de tubarão. Mas antes, se vocês gostaram dos meus vídeos de Shido Live e também de Blocks Fruit, peço pra vocês deixarem o seu like aí, galera, no vídeo, e se inscrever no canal, pois a gente vai estar ajudando bastante. Valeu, galera! Nossa, mano, o que o senhor tá fazendo ali? Deixa eu ver se eu acerto ele ali, ó. Errou! Acertou não. Deixa eu botar aqui, cara, a minha... Vou equipar aqui a minha Shuriken de gelo, e eu vou estar usando a minha biju aqui, ó, Shukaku, que eu tô upando ela bem lentamente, cara. Vamos ver se agora eu acerto ali, ó. Errou! Transformar aqui. E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui. Boa! É o seguinte, é na Vila da Nibus. Se vocês não tiverem código privado, entram lá no meu Discord, que lá tem vários. Valeu, galera? Então, ó, é na Nibus, vocês vão vir aqui, galera, em direção à entrada da vila, ó. Aqui. Aí vocês vão ir na direção aonde spawna a Matatabi, que é a biju de duas caudas. É bem fácil, não tem erro. Segue aqui o passo a passo com o Squash, que vai ser sucesso. Tá vendo, galera? A Matatabi, ela spawna um pouquinho ali na frente. O que vocês vão fazer? Vocês vão atravessar esse mar aqui. Vão estar subindo aqui, ó, nessa pedra gigante. Isso. Aí vamos estar chegando aqui na parte de gelo, galera. Na parte de gelo, eu aconselho a vocês a irem aonde aconteceu aquela... Aquela luta lá do Sashi contra a Aliança Shinobi. Já fiz até um vídeo aqui de curiosidades. Aqui, galera, ó. Tem que ir. E logo ali em cima vai estar aquela casa bonita. Parece um castelo. É lá onde habita o novo... Opa. Onde habita o novo... Mentor, né, galera? Que ele é inspirado no anime do Demon Slayer. Pra quem não sabe, é onde tem Hashiras que lutam contra Onis. Onis. Aqui, ó. Aqui é a entrada, ó. Ó. Muito legal, hein, galera. Aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu me transformar. Boa. Aí eu vou estar entrando aqui, ó. Isso, galera. Olha só, galera. Que legal. Ó. Ficou muito bonito aqui o design. Eu gostei bastante. Aqui também, galera, ó. Tá bem feitinho a casa. Aí. Linda. Muito bonita mesmo. Vamos estar entrando aqui? Nem não. É do outro lado. Pera aí. Isso. Aí vamos vir aqui, ó. Nesse Hashira aqui, galera. Mentor. Tem até um cara aqui já. Vamos lá. Vou vir aqui. Welcome. E é... Aqui, galera. A espada. Deixa eu tirar isso daqui. Dual, né. Eu acho que é single. Eu não vou criar dual, não. Acho que é single. Ó. Você pode pegar ela aqui e pode ficar vendo. E parece que quando você... Salva aqui, ó. Você gasta 10k de Halcões mais 20 de Spins. Vamos ver aqui quais são os que tem, galera. Espero que ninguém me acerte. Ó. Tem essa daqui que tem um... Esse negocinho aqui, ó. Amarelo. Aí isso vai mudando. Essa parte aqui, galera. Essa parte amarelinha aqui, ó. Tem essa aqui também. Essa aqui meio quadrada. Hum. Legal. E tem essa aqui do fogo. E tem 100. Eu acho que eu vou deixar... Essa quadradinha aqui. Tá. Vamos ver essa daqui. Essa aqui é a parte de baixo aqui, ó. Cara, A1 eu achei mais da hora. Vamos ver aqui a... Ah, aqui é a lâmina, ó. Tem essa daqui, galera. Eu achei bem legal. Vamos ver as esquemais que tem. Essa aqui parece que é... Ondulada. Ih, mas essa aqui... Essa aqui é a espada invisível, A4. Tá. Eu vou deixar essa daqui, galera. Foi o que eu mais gostei, ó. E aqui tem a textura, né. Preto, branco, amarelo. Ué, então eu vou mudar não a textura. Aqui você bota o ID da textura. Então vai ser essa aqui mesmo. Vamos botar aqui, ó. Save Blade. Já peguei aqui a minha espada, ó. Deixa eu sair daqui. Deixa eu... Vou ficar só com uma mesmo. Aí, ó. Essa é a minha espada. É, maluco. Vamos... Deixa eu vir aqui. Eu vou vir aqui no treinamento. Porque tava dando bug, galera. Não tava indo direito, né. Tá, deixa eu vir aqui. Enter training. Será que já vocês estão transportados? Xiii, mano. Acho que foi, hein. Foi. Fui. E aí E aí E aí Tô aqui galera, acho que eu tenho que lutar contra ele aqui ó, tem que lutar contra ele aqui né, o mestre Hashira, eita, vou derrotar ele depois da volta galera, tô aqui já derrotando ele né, derrotamos ele aqui, agora vamos ter teletransportado de novo, já volto hein, então galerinha, você tem que derrotar lá o novo mentor né, o mestre Hashira umas 5 vezes e aí quando você derrota ele, aparece aqui ó, o címbolozinho né, o golpe do Kenjutsu, como se estivesse liberando, deixa eu ver se eu trocar aqui de Kenjutsu cara, se vai liberar também eu tenho que fazer de novo, calma aí, vai lá embaixo, aciona aqui, aqui no final, vou tentar botar aqui, opa, tem uma, deixa eu botar, o Diagon, se eu equipar aqui, equipe, eu não, peraí, deixa eu ir no tronco aqui, calma aí, calma aí, pra cá, meu Deus do céu, é, parece que, pra me liberar de todos, galerinha, eu tenho que, é, fazer 5 vezes mais com meu Kenjutsu, é selecionado, por exemplo, eu tava com esse Kenjutsu aqui ó, o Shiver, se eu não me engano é o Raio roxo, aí quando eu fiz os 5 treinos lá com ele, liberou aqui, esse ataque aqui ó, é, então, acho que é isso, espero que você tenha gostado do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, quando que você vai ter mais inscritos também galerinha, faria o canal crescer, tamo junto, é nóis, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí